Salve, salve seres da luz! Sejam bem-vindos ao canal Rodox Além do Sobrenatural. Pessoal, eu sou o Rodox e como todos os sábados nós fazemos a análise dos vídeos da semana, dos vídeos da investigação sobrenatural. Dessa semana nós vamos investigar apenas o vídeo de segunda e quarta, porque eu de sexta ontem no hotel ainda não encontrei nenhuma anomalia e também ninguém me enviou. Tá legal? Pessoal, eu prometo organizar melhor, porque muitos inscritos vão me mandando as coisas, a minutagem, e eu acabo perdendo quem é que envia os prints, então eu ainda vou organizar melhor isso para dar os créditos às pessoas que enviam as suas percepções. Tá legal? Mas nós vamos analisar o caso da mulher do galpão abandonado, do espírito perturbado. Lembra daquela investigação da mulher que perdeu a vida no galpão e nós conseguimos encontrá-la e a mentora fez o resgate? Pois é, aconteceram algumas coisas perturbadoras lá. E também, na quarta-feira, o galpão, a construção abandonada, que fica lá em Águas Claras, e os espíritos revoltados lá, me xingando, enfim, foi uma coisa bem... apareceu uma coisa bem estranha, bem sinistra lá também, e foram os inscritos, foram vocês que encontraram. Tá bom? Então, bora para a vinheta e na sequência, análise sobrenatural no canal do Rodox. Beleza, já estamos de volta, então agora eu vou ficar na telinha pequena aqui, pessoal, e vamos fazer a análise. Bora lá, partiu. Então, como eu disse a vocês, se quiser conversar eu estarei disponível. Aqui é o seguinte, aqui é um EVP, tá? Eu falo, se alguém quiser conversar, se alguém estiver disponível, aí aparece um áudio, parece que fala eu ou sim, eu ou sim, veja se vocês conseguem ouvir aí. Eu dei um ganho no áudio, mas quando a gente grava a tela aqui no OBS, parece que fica um pouco baixo. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aí, tá? Tá bem baixinho, mas nitidamente um EVP, algum espírito dizendo eu, tá? Vamos lá. Se quiser conversar eu estarei disponível. Ouviram? Eu, eu. De novo. Eu, eu, eu. Ouviram? Eu, eu. Nitidamente. Aqui, aqui é outro EVP, tá? É outro, outro áudio gravado. Não é do Ecovox, não é hipercontato. Isso aqui são, EVP são as vozes, o fenômeno eletrônico de voz, é a sigla em inglês. E, e, então são as vozes que o microfone da câmera capta, tá? Um louco. Tem alguém aí? Ouviram? Eu pergunto, tem alguém aí? Fala, tem. Tem alguém aí? Tem. Tem. Tem alguém aí? Ó. Tem alguém aí? Eu não ouvi na hora lá, tá? Eu não ouvi. Mas, vocês, inscritos, atentos, ouviram. Acho que ouviram com fone de ouvido, por isso que eu coloco. Pra uma melhor experiência, eu utilizo o fone, fones de ouvidos, porque, é, dá pra ouvir detalhes que, sem o fone, passa batido. Tá? E aí, pessoal? Olha o que aconteceu aqui, ó. Isso é sinistro. Sinistro, pessoal. Uma cabeça de um espírito. Nitidamente uma cabeça de um espírito. Eu vou virar a câmera agora, aqui, pra dentro de um ambiente. Tem uma janela. No fundo, a parede está quebrada. E, nesse buraco da parede, nitidamente aparece a cabeça de um espírito, que me olha e desaparece. A cabeça olha e desaparece. É muito rápido. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Opa! Viram? Ó. Eu coloco a câmera lenta na sequência. Ó. Viro aqui? Olha lá, ó. Olha aqui. Pessoal, muito louco isso. Olha aqui, ó. Eu viro a câmera, ele já está botando a cabecinha aqui, ó. Ele bota a cabeça e tira. Cara, que loucura isso. Aí eu fiz um print. Fiz a imagem. Quando ele está saindo, ele fica de perfil. E aqui dá pra ver nitidamente, ó. O cabelo dele, o rosto está de perfil. O cabelo, a orelha, o queixo, o nariz, a testa, o olho, a sobrancelha, né? Uma cabeça certinha aqui, ó. Tá, eu coloquei a imagem em preto e branco. E aqui eu circulei em amarelo. Ficou até fofinho, né? Ficou uma cabeça fofinha ali. Parece um desenho animado. Mas só pra gente ter uma ideia de que é exatamente esse rosto aqui, esse perfil que aparece. Mas antes, é sinistro. Vamos ver aqui em tempo real aqui, ó. Ó, meteu a cara e tirou. Olha lá, gente. Olha aqui. Você tá louco. Não vi na hora. Não vi. Não vi mesmo. Por isso que eu falo pra vocês. Aparição de espírito. Quando o espírito aparece. É algo muito sutil. É muito rápido. Na velocidade da luz. Mas as câmeras e os microfones captam. Por isso que depois, na análise, a gente consegue ver. Isso pra mim é fenomenal. Fenomenal. É uma evidência clara de que tinha um espírito ali. Ou vários me espiando, vendo ali o que tava acontecendo. Pra mim, esse cara botou a cabeça ali. O que tá acontecendo? Mas, veja bem. É uma cabeça que dá pra ver que não é humano. Não é uma pessoa. É um espírito. Porque é transparente. É branco. É fosco. É diferente. Espírito é diferente de humano. Ah, mas o espírito materializa também? Materializa. Mas ele precisa de muita, muita, mas muita, muita. Olha, bota energia nisso, viu? Precisa de muita energia pra ele conseguir plasmar um corpo físico. Tá bom? Não é o caso aqui. Ele... A câmera captou mesmo a imagem, tá? Do espírito. A cabecinha ali. Impressionante, hein, pessoal? Aí aqui é um outro print. Quando ele tá colocando a cabeça dele ali, né? Quando ele tá se aproximando do buraco. Dá pra ver esse rosto aí que não tem muita... Não dá pra ver muito a face dele. Mas é a cabeça do espírito entrando ali, aparecendo no buraco, me espiando. Sinistro, hein, pessoal? Tá vendo? A gente tá nesses locais, a gente tá sendo... Estamos sendo observados o tempo todo, hein? Olha que sinistrão aí. Espírito deu uma espiadinha em mim, eu nem vi. Agora vamos lá pro... Pra construção dos espíritos revoltados. Olha, barra pesada ali, hein, galera? Assistiu esse episódio aí? Não? Vai lá depois, pô. Barra pesada. Um dos lugares mais pesados que eu já fui. Achei que fosse ser light lá, né? Até porque alguns andares não tem parede. Dá pra ver a cidade ali atrás. Mas o lugar é pesadão aí, pessoal. Sinistrão. Tem uma galera que mora lá. Eu fiz uma varredura, eu fui subindo. Não entrei no local, mas eu fui subindo e fui fazendo uma varredura em todos os ambientes. Não tinha ninguém lá. Exceto, no último andar, tinha um rapaz dormindo. Tava lá no colchão dele, não acordou com a minha presença lá. Deixei o irmão em paz lá. Fiz a minha gravação. Ele nem acordou. E ó, gravei muitas coisas lá, viu? Vozes, gritos. Eu não vou mostrar aqui. Se você quiser assistir e ainda não assistiu, vai lá e assista, tá? Mas eu separei umas coisas pra gente... Pra gente... Pra analisarmos juntos aqui, ó. Servindo aí de moradia. Aqui é o seguinte. Eu vou colocar a câmera nesse buraco. Esse buraco é como se fosse... O elevador, sei lá. Alguma coisa assim. Como se fosse o fosso do elevador. E aí eu vou colocar a câmera ali, ó. E vocês vão ver que... Presta atenção, ó. Beleza. Gravei... Olha aqui, não tem nada. Parece mágica, pessoal. Parece mágica. Ó. Não tem nada aqui. Principalmente nesse canto aqui, ó. Perceba. Ó. Não tem nada aqui, viu? Ó. Não tem nada, né? Olha lá, ó. Aqui é bem mais interessante que dá pra ver perfeito. Não tem nada aqui, galera. Presta atenção aqui nesse canto aqui, tá? Ó. Não tem nada ali, hein? Então, eu vou... Eu falei caceta e... Comecei a gravar ali o fosso. E percebam que eu não me mexo. Eu não mudo a posição, tá? Eu não mudo a posição. Quando eu volto a câmera, tem alguma coisa ali. Presta atenção. Que loucura. Opa! O que é isso aqui? O que é isso aqui, pessoal? Parece alguém vestindo uma roupa azul. Olha lá. Não estava ali. Fiquei bem perturbado com essa imagem. Foi um inscrito que mandou pra gente. Cara, isso é muito louco. Isso aqui, nitidamente, uma roupa azul. E não tinha ninguém lá, né? Porque eu fiz a varredura. Olha lá, ó. Vamos ver antes aqui. Eu vou gravar, ó. Pra aqueles que não tem teto. Tem nada aqui, hein? Olha lá. Tem nada. Ó. Essa imagem aqui é interessante. Ó. Porque é bem aqui que aparece, né? Aqui, galera. Não tem nada. Não tem nada aqui. Aí, quando eu volto com a câmera... Olha, eu não mudo de posição, galera. Olha lá. E aí, tá aqui um negócio azul. É muito rápido. Ó. E fica lá. Aí, cara, é muito louco. Na sequência, eu desço. Na sequência, eu desço. E continua vazio. Não tinha ninguém lá. Tá? Então, parece também. Parece. Eu não sei. Deixem nos comentários aqui o que vocês acham. Que é uma anomalia, tá? Apareceu ali isso aí. Não é o espírito. Parece ser uma roupa, né? Parece ser uma roupa azul. Parece alguém encolhido com uma blusa azul. Uma blusa de moletom. Poderia ser vivo, mas eu não vi. Eu fiz a varredura e não vi. Tá legal? Aqui é o seguinte. Aqui eu gravei um EVP. Um grito. Grito de terror também. Sinistro. Vamos ver. Depois acontece uma coisa bem estranha na sequência. Ó. Opa. Ó. Que louco isso, hein? É, assustador, hein, pessoal? Um grito desse aí. Sozinho. Num local abandonado. E uma voz que só pode ter vindo do além. Porque eu andei por ali. E é uma voz bem fantasmagórica mesmo. Lembra muito aquela... Grito que eu gravei lá na piscina de ondas, né? Dentro do vestiário. E também não ouvi na hora lá. Mas com os fones de ouvido na hora da edição. Eu consegui ouvir. Muito bizarro. Muito bizarro. Gritos. O que vocês acham? O que eu ia fazer aqui? Na sequência, ó. Depois do grito. Depois desse grito bizarro. Olha o que aconteceu. Olha lá. Olha o que passa aqui, ó. Nitidamente. Nitidamente uma névoa branca. Olha lá. Ó. Olha isso. O que é isso, galera? O que vocês acham? Ó. Na sequência do grito, ó. Ó. Ah, não. Então vamos lá. Estava ali no terceiro, quarto andar. Não tinha gente fumando. Não tinha ninguém ali. Não tinha maria fumaça. Ninguém estava fazendo um café ali. Não é reflexo de luz, de farol. Aquilo ali é os fundos da construção. Pode ver que tem um barranco aqui atrás, ó. Tá? Não tem. Ó. Que bizarro, hein? Vou até ver se a... Vou levantar aqui a minha... É... A minha imagem. Então, ó. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. É na sequência do grito, ó. Bora fazer aqui? Na sequência do grito aparece essa névoa aí, ó. Olha aí, galera. Que estranho. Isso aí, pra mim, o que que é? É... É algo... Que envolva o ectoplasma. Alguma energia, algum espírito tentando se plasmar, né? Então, a gente consegue ver quase que fisicamente. Às vezes eles usam a nossa energia dos vivos para plasmar. Eles usam o nosso ectoplasma pra plasmar ali uma presença. Aí, fumaça é bem comum nas anomalias espirituais, tá? Aparece uma névoa, uma fumaça. Mas são espíritos passando. E dentro dessa névoa, dentro dessa fumaça, consegui... Consegui fazer ali um close em dois rostos. Duas faces humanas. Que é o que a gente vai ver na sequência agora, ó. A primeira é essa aqui. Vocês conseguem ver? Não vou nem falar nada, ó. Nitidamente, pra mim, isso aqui é um rosto. Tá? Os olhos, a testa, o cabelo. Aqui, a barba, né? Dá pra ver a boca ali. Dá uma analisada aí, galera. Olha que loucura. Hum? Louco, né? Parece que esse rosto tem barba. E aí vi também uma outra... Um outro rosto. Esse aqui já fica mais difícil pra ver. Mesmo eu colocando um filtro preto e branco. Mas tá aqui, ó. Esse aqui é o rosto. Aí parece que é um rosto triste, tá? Com a boca triste. Um olho. O segundo olho. A boca aqui, ó. Em formato de tristeza. O queixo dele. É como se ele fosse careca. Não tivesse cabelo. É só a face dele aqui mesmo. Conseguem ver esse rosto triste aí? Hum? Bizarro, hein? Coisa estranha, né? Pois é, pessoal. Isso apareceu no meio daquela névoa que nós gravamos agora há pouco. Bem, pode ser só uma pareidolia? Pode ser uma pareidolia. Mas engraçado que estava no meio dessa névoa que pra mim é 100% de certeza espíritos ou entidades tentando se plasmar. Tá bom? Certeza. Bom, é isso, galera. Esse foi a nossa análise sobrenatural de hoje. Bom fim de sábado pra vocês. Muito obrigado. Amanhã, talvez, tenha um vídeo surpresa. Fique ligado no Rodox. Vídeos de segunda a sábado. Domingos pode ser que aconteça vídeos surpresas. E tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de estar produzindo esses vídeos. Tô muito feliz de estar interagindo com vocês. Quer me seguir no Instagram? Rodolfo Underline Sobrenatural Me segue lá que eu coloco um conteúdo bacana diferenciado também no Instagram. Tá legal, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Esse é o canal do Rodox Além do Sobrenatural. Você que ainda não se inscreveu deixa o seu like, comente e não deixe de se inscrever no canal do Rodox. Dê uma força. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Mais um objetivo alcançado graças a vocês e as divindades. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até segunda com mais investigação sobrenatural. Tchau! Rodox, fala o meu nome. Eu tô tranquilo. Vem em paz. Vem em busca de uma fabricação. Tem alguém aí? Vem em paz. Vem em paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri